Cabeça pra cima 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 do Centro Multidisciplinar Fluminense, também muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer esse problema, um problema sério, né? Vem aumentando aí dos anos para cá e vai ser bom a gente poder debater sobre isso, acho que é interessante. Isso aí, obrigada mesmo pela presença de vocês. E assim, uma das primeiras coisas que eu acho que é bacana a gente poder comentar um pouco é o que que é, o que que está levando a esse crescimento crescente da obesidade infantil, né? Muitas vezes a gente diz, ah, é o sedentarismo, começa a culpar a tecnologia, começa a culpar o smartphone, etc., o computador, isso e aquilo, mas isso talvez seja também. Mas o que que é? O que que é que está provocando? Não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, né? O que que está levando as nossas crianças e adolescentes a se tornarem obesas? É, desse padrão, como eu havia no início exemplificado de uma abordagem multifatorial, né? São vários fatores que geram esse quadro, que geram esse quadro de obesidade, principalmente a obesidade infantil. Você tem uma mudança comportamental das crianças hoje, cada vez mais fugindo dos ambientes mais salutares com relação ao desenvolvimento de atividades, atividades físicas? Ou até mesmo exercícios com padrão correto de ser seguido? Porque você pode fazer atividade física e pode fazer exercício físico. Atividade física são gestos, brincadeiras. E o exercício físico já é uma abordagem mais técnica, mais tecnicista, com movimentos mais controlados, com padrão a ser seguido. E a gente percebe que as crianças têm migrado muito desse campo e ficando no mundo muito virtual, sem muito movimento. E com isso a gente vem perdendo essa faixa de população, que é essa criança, principalmente com idades aí de 8 a 12, 13 anos, um período assim muito importante no crescimento dessas crianças. Porque crianças saudáveis hoje são adultos, em potencial mais saudáveis, evitando esse colapso que a saúde se encontra hoje. Se a gente tem uma abordagem melhor nesse período, a gente acho que tem possibilidade de controlar um pouco essa demanda que é enorme, que está causando esse colapso todo na saúde. Portanto, você está situando aí na questão até de estilo de vida, né? Sim, claro. Nas mudanças comportamentais, estilo de vida, essa questão toda. Exatamente. Como o Rogério falou, a obesidade é multifatorial, né? Não existe um fator somente envolvido nela. Existem fatores genéticos, responsáveis por uma parte, mas hoje ele abordou bem, principalmente a questão do sedentarismo e os hábitos alimentares hoje. A questão comportamental, como a gente se comporta. São hoje os dois principais fatores, questões ambientais, comportamentais, que têm causado essa explosão aí no número de obesidade, tanto em adulto e também, principalmente, infantil. Infantil, né? Porque é preocupação muito centrada aí nas crianças que elas começam a ficar obesas, né? Quer dizer, é um processo que está começando mais cedo mesmo, né? Penso que a gente se afastou um pouco da simplicidade das coisas, né? Então, a gente começou a consumir comidas com alto índice de industrialização, né? E aí você tem a questão de hormônios, você tem a questão de defensivos também que começaram a entrar. Outra coisa também que a gente não pode deixar de fora é o acesso à alimentação, que melhorou bastante. Inclusive, a gente saiu do mapa da fome. O Brasil foi tirado do mapa da fome recentemente. E eu achei que foi uma conquista muito grande que a gente teve nos últimos anos. Mas a questão da facilidade da vida, né? Então, quer dizer, você tem a maioria dos pais trabalhando fora, a mãe, aquela coisa do pouco tempo. Então, é aquela lasanha que você põe no micro-ondas um pouquinho, né? E aí já vem conservante, vem a opção de coisas que eu tenho a convicção de que isso é um fator a mais dentro dessa coisa multifatorial, né? Então, a coisa da simplicidade e do excesso de industrialização pelo qual os alimentos passam. A gente tem uma companheira aqui da cidade do Rio de Janeiro, que ela é agroecologista e tal. Então, ela fala assim, a comida boa é aquela que você tem que menos explicar o que é. Então, quando você tem que explicar muito o que é aquilo, não deve ser coisa muito boa. O que é isso aqui? Isso aqui é uma folhinha de couve, colheu ali e estava... Isso aqui não, isso aqui é uma lasanha que tem um acidulante, tem um conservante que já botou não sei o quê, um milho que é uma farinha de trigo que é um transgênio. Então, se você começa a ter que explicar muito o que é, certamente, quanto mais você explica, menos saudável eu acho que a comida vai ser. E assim, né? Eu acho que a importância até da gente poder entender o que provoca isso, para poder ir lá na frente, até a gente comentar aqui, mas reagir a esses processos é entender que tem uma mudança mesmo, uma mudança do mundo, uma mudança dos estilos, uma mudança dessa realidade para todos que... Como é que a gente lida com ela para que ela venha e aconteça a nosso favor e não contra nós? Porque crianças obesas, até como você já destacou, né, Rogério, são adultos problemáticos, adultos com menos saúde. Então, a gente tem que começar a cuidar desde a infância para chegar à fase adulta. De fato, a gente vê aí a questão da industrialização, por exemplo, que traz essa praticidade de tudo, né? Mais fácil a gente pegar um negócio semipronto, coloca ali no micro-ondas e aí já foi os conservantes, já foram as micro-ondas, já foi o não sei o quê, tudo influindo aí na qualidade da alimentação, né? A gente deixa de brincar, deixa de brincar na rua, correr, tarará. As crianças já não fazem mais isso porque moram em apartamentos, moram em... Em condomínios mais fechados e aí... Então, porque é perigoso, né? Porque é perigoso, segurado. É a questão da violência. Então, a gente vai começando a ficar coado por um monte de situações que a gente tem que ver como é que a gente lida com isso para que isso não venha a ser efetivamente um problema, né? Na vida da gente. Mas, bom, que aqui a gente tem especialidades que nos ajudam a entender bacana, a entender esse negócio. O que é que... Vou direcionar essa pergunta para você, Gabriel. O que é que caracteriza a obesidade? Qual é o momento que a gente diz assim agora? Ou para se ter esse padrão mundial de estar dizendo ó, as crianças estão ficando obesas. Qual é esse padrão? O que é que caracteriza? Quando é que uma criança deixa de ser fofinha e passa a ser obesa? Se torna obesa. A gente usa para avaliação da criança um índice de massa corporal que é o mesmo que é usado pelo adulto, relacionando o peso e a altura da criança. Para a criança isso é jogado num gráfico. Então, tem o gráfico da OMS, do CDC, que é um centro de doença dos Estados Unidos. E a partir do percentual onde ela se encontra nesse gráfico, a gente consegue definir se a criança está obesa ou não. O diagnóstico de obesidade, para a criança, ela tem que estar de sobrepeso, dois desvios padrões acima da média do que é considerado para ela. Isso se vê no gráfico, que eu não tenho para mostrar, mas se coloca no gráfico. E o diagnóstico de obesidade, quando essa criança está, ela tem três desvios padrões acima do peso dela, para a média do que é para o sexo e para a idade dela. Então, a gente define o diagnóstico a partir desses parâmetros. Essas métricas são importantes para exatamente a gente poder acompanhar e definir. Embora, muitas vezes, as pessoas tenham essa história da massa muscular, que faz você parecer ter mais peso, menos peso e tal. Então, tem um padrão, mas cada criança, cada pessoa, cada adolescente tem que ser olhado individualmente e acompanhado para a gente poder chegar e definir bacana esse padrão. Qual a importância para vocês, de repente, se chegar e definir, por exemplo, um dia da obesidade infantil, criar um dia para destacar essa? Vocês acham que a gente já está nesse limite mesmo, nessa gravidade de situação grave, que precisem ações sérias na direção da obesidade infantil? A obesidade infantil já se tornou uma pandemia. Eu acho que ela está sendo, assim, subvalorizada, mas os órgãos de controle de saúde já tinham que ter uma abordagem mais incisiva nesse controle, porque é algo muito sério. Isso, como eu havia mencionado anteriormente, isso está trazendo um colapso enorme na saúde pública, pessoas que, quando chegam à idade adulta. E a escolha desse dia é algo, assim, bem importante em função da gente ter oportunidade de aflorar mais nessas instituições, nos órgãos que regulamentam. É uma visão mais crítica sobre a criança. A criança sendo observada de um contexto, assim, mais proativa, saindo daquele conceito mais dentro de uma caixa fechada, sem muita variável externa. Como a obesidade é um fator de várias vertentes, a gente tem que controlar um pouco isso, falta de inatividade. O Júlio comentou sobre o alimento, o alimento saudável, né? A gente, na nutrição, a gente costuma falar muito assim, tem muita validade, não é muito legal. É algo que tem muita validade, você vê a validade. O alimento tem a validade de um ano. O que tem ali para esse alimento ter a validade de um ano? Então, o fator qualitativo está se perdendo muito. Como ele falou, assim, sobre a simplicidade dos alimentos, os princípios bioativos de cada alimento. A gente, na nutrição, a gente fala muito sobre sinalização e resposta. Nosso corpo é muito inteligente, ele é muito sábio, ele verifica o que está acontecendo. Então, se a gente sinaliza de forma positiva, com alimentos saudáveis, íntegros, a gente tem respostas positivas. Nosso corpo gera esse feedback. E isso é muito bom. A gente se afastou muito da cozinha, dos nossos hábitos simples, em função da indústria de alimentos, que gera uma facilidade muito grande para a gente. E isso é algo que a gente precisa resgatar. A gente estava conversando antes, no momento anterior, com o Júlio, sobre esse projeto todo da horta e tal. É algo muito bacana, que está resgatando hábitos que eram tão simples, tão simples. A gente estando ali na cozinha, manipulando os nossos alimentos, que hoje está sendo perdido. E a gente está perdendo qualidade nisso, dos alimentos. Eu acho que o bom dessa história é que a gente tem percebido um esforço de se voltar às veredas antigas, né? A gente voltar a levar as crianças para a cozinha, para começar a cozinhar junto. Uma atenção, chamando a atenção muito para essa questão da alimentação. E é algo que a gente aqui, nesse programa de hoje, também vai estar querendo fazer. Vai estar querendo fazer. Você falou em relação à importância de ter um dia de combate à obesidade, enfim. Eu vou te mostrar uns dados, que são projeções para o ano de 2025, se estima de crianças obesas no mundo inteiro em torno de 75 milhões. No Brasil, 11,3 milhões de crianças com excesso de peso e obesidade. A estimativa é de 427 mil crianças com diagnóstico de pré-diabetes em 2025, se nada for feito até lá. 150 mil crianças com diagnóstico de diabetes e 1 milhão de hipertensas. Crianças, estamos falando de crianças. Então, acho que esses dados justificam toda a importância e tem que começar mesmo a partir de agora. Diabetes e hipertensão, coisa, doença de adulto, né? Doença de adulto, que agora a gente começa a colocar e a identificar em crianças também. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha aqui e eu quero voltar, queria voltar com o Júlio, falando um pouquinho, a gente falou ainda a importância de políticas e etc, para mudar e para que se tenha atenção a toda essa situação. Só queria entender um pouquinho, já que você trabalha, né, dentro desse contexto de governo, qual o olhar do governo para esse fato da obesidade infantil e o que é que tem sido feito em prol de enfrentamento dessa questão, tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já já. Hoje aqui, chamando a sua atenção para uma questão séria, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, mas a gente quer focar especialmente no Brasil. Não é por egoísmo não, mas é para trazer para perto da gente essa questão, a obesidade infantil. Como já foi dito aqui, já é uma pandemia, já é algo que merece, tem que ter a nossa atenção e a gente precisa agir, né? Fatores múltiplos provocam isso e a gente tem que conseguir estar olhando para eles e cuidando deles. Sedentarismo, alimentação, etc, né? São fatores que têm aí provocado essa tendência, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? São caminho política pública. E aí, Júlio, como é que tem sido olhado, como é que o governo tem olhado para essas questões? Eu tenho certeza que a redução da obesidade infantil, ela passa obrigatoriamente pela questão da educação alimentar, né? Então, quer dizer, você tem crianças bem educadas alimentarmente e você vai ter a redução disso. Isso hoje é muito difícil, por quê? Porque normalmente os pais das crianças não tiveram também educação alimentar. Então, a gente mexe muito, a gente toca lá na prefeitura o projeto Hortas Cariocas. Ele está fazendo 10 anos agora, em 2016, né? E a gente já trabalhou hortas comunitárias com uma... Tem alguns plus, o projeto tem alguns plus, ele tem uma questão de autossustentabilidade, geração de renda, enfim. Mas a questão final é o acesso ao alimento orgânico por parte da população menos favorecida, né? Então, a gente tem hortas em comunidades, a gente tem a Horta de Manguinhos, por exemplo, da comunidade de Manguinhos, que eles dizem que é uma das maiores aqui da América Latina e tal, institucional. Quase um quilômetro de horta, uma linda horta lá. E a gente conseguiu fazer com que a população daquela comunidade começasse a ter uma alimentação melhor. Por quê? Porque está comprando um alimento orgânico ali por um preço subsidiado, um real, no máximo, um e cinquenta. A gente obriga aquilo a ser comercializado por um preço subsidiado, fomentado. Tem dinheiro do governo ali, enfim. Muita gente também recebe doação, as pessoas que têm uma vulnerabilidade financeira, que não podem ter acesso a isso ao mercado, recebem doações também. Tem pessoas que são indicadas normalmente pela associação de moradores, algum problema momentâneo na família, eventualmente tem alguém que foi preso e tal. Então, a família civil privada daquele recurso, enfim, recebe doação. A questão da educação alimentar é que eu acho mais importante, né? Você ter o acesso ao alimento de boa qualidade e você ter gente estimulando a fazer isso. A gente tem muitas unidades de hortas cariocas em escolas municipais. Muitas que eu digo assim, a gente está em 1% das escolas do Rio, né? Considerando que o Rio de Janeiro é a cidade que tem mais escolas da América Latina, né? Então, está em 1%, eu já acho um número até bom, poderia estar mais, né? Mas é uma política que está em construção ainda, né? Essa política de você ter a agricultura urbana e periurbana como uma política de governo. Estamos construindo isso, né? E a gente tem hortas em escolas, muitas escolas, 17, 18, de um total de 1.600 que temos aí, é 1%, quer dizer, é um número que me deixa satisfeito até o momento. Mas o que a gente conseguiu começar a perceber nisso? A criança, ela tem aquele contato com a horta, né? E aquilo faz parte do projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, né? A criança vai à horta e tal. Então, a gente começou a perceber o seguinte, duas coisas. Uma coisa é que a agricultura em si, ela é uma coisa que já é intrínseca do ser humano. Porque o ser humano já pratica isso, praticamente, desde que ele existe, ou antes dele existir, não sei se... Lidar com terra faz bem, né? Antes do homo sapiens, parece que já... Então, é uma coisa que está... Mas o que acontece, na grande cidade, hoje a gente já comentava isso mais cedo, isso foi sufocado, quer dizer, você não tem a chance de estar ali mexendo com aquilo. Quando você dá a chance a uma criança de estar deixando aquilo aflorar, o que a gente começou a perceber? Uma reversão do fluxo da educação alimentar. A gente passou a perceber que a criança é que influenciava o pai e a mãe a comer melhor, porque ele levava para casa aquele pezinho de alface que ele plantou, ou aquela verdura que ele colheu. Então, poxa, pai, você não vai comer, foi eu que plantei. Então, você começou a perceber isso, uma coisa que não era um objetivo inicial do projeto, quando a gente concebeu, mas que foram objetivos que a gente foi alcançando no decorrer desses 10 anos, né? Então, eu acho que isso, obrigatoriamente, passa pela questão da educação alimentar. Eu vejo... Mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade, exatamente. Eu vejo, muitas vezes, em escola, que a gente vai muito em escola visitar e tal, então, na hora da merenda, às vezes tem aquela porção de panela, tem arroz, feijão, tem a verdurinha, tem não sei o quê, e a criança, ali não, eu só quero arroz com feijão. Então, você percebe isso. Quando você não tem, por exemplo, hortas cariocas numa escola, você vê que o consumo de arroz e feijão só é muito maior do que quando você tem o projeto na escola. Perfeito. Eu acho interessante a ideia, né, de poder chamar atenção para esse tipo de alimentação, para poder provocar uma mudança de comportamento e essa aí me chama, né, acho que é bacana essa questão de que a própria criança, que, aliás, a criança em muitas coisas, né, ela vem mexendo com os adultos para a questão da diversidade, a questão de preconceito, etc. A criança é mais livre, ela começa, né, ela está mais limpa dessas coisas todas e ela pode mexer com os pais mesmo, né. Então, elas podem ser um caminho também na alimentação para poder mexer e influenciar aí com os pais. Com certeza. É necessidade de políticas públicas, né, certamente. Quais são os principais impactos negativos, né, você já falou de questões de doenças, etc., mas quais são os principais impactos mais negativos dessa questão da obesidade? Porque é até bonitinho, né, a criança fofinha, essa coisa toda, gostazinha, etc., Mas, vamos lá, vamos mexer com a consciência. O que é que prejudica, né, nessa criança, uma criança obesa durante a infância, como é que isso prejudica nesse tempo e no futuro? Você até já deu um destaque, né? Celeste, por exemplo, a gente, na nutrição e na preparação física, na educação física, a gente trabalha com algo que a gente chama, assim, de idade cronológica e idade biológica. Você tem pessoas, crianças, com uma idade cronológica de 10, 12 anos, e através do mau uso do corpo ou através de sinalizações erradas em função de alimentos, de qualidade não boa, você começa se sinalizando de forma negativa. Essa sinalização de forma negativa, nosso corpo interpreta isso e começa a gerar uma série de adversidades. Os órgãos começam a sofrer muito. Mudanças hormonais acontecem. E você percebe que, às vezes, tem uma criança com uma idade cronológica de 12 anos, mas uma idade biológica de 25, de 30, de 40, como a gente já tinha visualizado antes. A gente começa a verificar uma série de comorbidades, como hipertensão arterial, princípio de diabetes, algum tipo de epidemia, que gera um padrão de síndrome metabólica em crianças pequenas. Isso tudo em função de mau uso do corpo, sedentarismo e sinalização de forma errada através de uma alimentação que a gente pode escolher, pode sinalizar de forma positiva. Os princípios bioativos dos alimentos, alimentos vivos, como o Júlio está falando. Porque o nosso corpo, ele é um órgão vivo e os alimentos são vivos. A gente tem que gerar um sincronismo, uma simbiose entre alimento bom, de qualidade boa e um corpo. Que é onde a gente vem a gerar uma interação, uma integração de alimento saudável e um corpo com uma qualidade de produção, de uma energia saudável, uma energia vital, boa. A criança, na verdade, ela é afetada, lógico, a gente já conversou, está falando bastante em relação à doença. Tem outro aspecto que eu acho interessante também, são os estigmas sociais que a criança, ela enfrenta por conta da obesidade. Aí vem bullying no colégio, às vezes não quer sair para uma praia, uma piscina, por causa do corpo. E isso é um problema psicológico sério, depressão pode ser uma outra causa. Às vezes a gente vê, eu vejo algumas histórias de crianças que saem, querem comprar roupa, né? E de repente não conseguem comprar roupa, né? Tem roupas especiais por causa de modelagem. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. Esse aspecto psicológico que você está levantando, ele é muito importante. Porque, inclusive, a sociedade pressiona, né? Pressiona por padrões físicos, não sei o quê, pá, pá, pá. E isso precisa ser olhado, precisa ser olhado também. A gente estava, antes, mais cedo, Celeste, falando sobre a questão dos aditivos que são colocados em alimentos e tal. Eu lembro na época que eu fazia faculdade, você levava 40 dias para engordar um frango até ele chegar no ponto de abate. Não, 70 e poucos dias e tal. Hoje, com 40 dias, com 35 dias, o frango chega a 2,5 kg. Então, quer dizer, você imagina que aqueles hormônios vão estar influenciando em quem consome aquele frango. É o que a gente estava até dizendo mais cedo. Você tem uma precocidade, por exemplo, da formação do corpo de criança, do ciclo menstrual de meninas, por exemplo. A coisa que você vê que está havendo uma antecipação desses períodos. E eu, assim, tenho minhas convicções de que isso está muito envolvido com essa questão hormonal que acaba acarretando um desequilíbrio. Por exemplo, eu, antigamente, não via cachorro com tumor. É difícil a gente ver um cachorro. Hoje é normal, você vai, não deve ter... Não, o cachorro está com tumor, teve que extirpar um tumor e tal. E aí a gente começa a pensar, será que isso tem a ver com transgenia? Será que isso tem a ver com essa quantidade de hormônio? Estamos estudando um pouco isso? A ver, não interessa para a indústria da alimentícia a gente aprofundar muito nesse estudo, que vai acabar chegando a algumas conclusões que talvez não sejam muito favoráveis a ela. Mas a gente tem que começar a pensar nessa questão, principalmente a questão hormonal e a questão de agrotóxicos, que isso é uma questão também muito séria. Não são causadoras, talvez, de obesidade diretamente, mas que vão acarretar uma série de outros problemas de saúde em função do consumo exagerado de agrotóxicos em vegetais que não é respeitado, por exemplo, período de carência para que a pessoa possa estar consumindo aquilo. Eu ouvi uma notícia essa semana e comentei com vocês, vou comentar com o telespectador também, né? Era de uma pesquisa que foi feita pelo pessoal do Greenpeace, identificando na couve, por exemplo, um determinado agrotóxico extremamente venenoso e é isso em termos da existência disso em couve que era ofertada na merenda escolar de crianças. Onde há um padrão também que essas crianças comam couve no mínimo duas vezes por semana, tem que ser de duas a três vezes por semana. Ou seja, o que está sendo injetado aí, o que está sendo propiciado é uma questão assim de risco. Gente, eu queria ouvir de vocês e entender com vocês um pouquinho porque a gente fica falando em todas essas questões, chamando a atenção. A gente sabe que a alimentação é um problema, o sedentarismo é um problema. Como enfrentar essas questões? A gente ouve tanta coisa que muitas vezes nós pais, vamos dizer assim, cara, o que é que eu vou fazer? Qual é a saída? Eu vou fazer o quê? A comida é ruim, a vida é difícil, a segurança, não vou sair, não vou fazer, não vou aquilo. Qual é a saída? Qual é a recomendação de vocês? Médicos, você, nutricionistas, né? Médico também, nutricionista, fisiologista, um engenheiro agrônomo, né? Você cuida dessa história toda. O que vocês recomendam para efetivamente a gente ter como medida de enfrentamento para todo esse quadro que a gente vê da obesidade infantil? Excelente. No próximo bloco, porque agora eu vou para o intervalo. Vamos lá. Isso aqui hoje provocando você, chamando sua atenção para essa questão da obesidade infantil. A gente insiste, né? Porque a gente aprende até, né? Com a palavra de Deus, a gente aprende que a mudança, o conhecimento, ele vem pelo ouvir. Pelo ouvir, pelo ouvir. A gente tem que escutar, né? E aqui a gente tem que escutar. Obesidade está sendo um problema, né? Obesidade infantil. Adolescentes e crianças estão começando a ficar doentes, ter problemas porque estão obesos. E os adultos é que tem que prestar atenção, fazer alguma coisa. O que, doutores? O que pode ser feito? Como enfrentar essa questão toda? Celeste, a gente havia alguns momentos atrás mencionado sobre aparecimento exacerbado de neoplasias, né? Cânceres aparecendo de forma que a gente não encontrava muito. E nós falamos também sobre o alimento, você comentou sobre o alimento, sobre o que você escutou sobre a couve. E a gente volta a falar sobre essas sinalizações. A gente sinaliza através de alimentos bons e a níveis comportamentais também, comportamentais. Esse comportamento vai gerar também uma série de condições fisiológicas, você desencadeando uma série de hormônios bons, substâncias positivas, antioxidantes, que vão gerar uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai ter que sinalizar de forma, com escolha, com alimentos bons e mudar o seu estilo de vida. A criança precisa ser criança, né? Precisa ir para a rua, precisa brincar, ela precisa sair de ambientes fechados e ter um contato maior com a natureza, trocar muito com a natureza. E a gente, com nível comportamental modificado, nesses aspectos de mais movimento, a gente precisa mais movimento, junto com uma alimentação saudável, a gente consegue. E a gente percebe que o momento, nós passamos um tempo atrás agora, bem próximo do tempo, o momento olímpico, né? A Olimpíada fomentou muita coisa com relação ao movimento, o ser humano, o Rio de Janeiro, como o centro desse holofote ligado aí nas Olimpíadas, né? E eu acho que mexeu um pouco com a criançada, entendeu? A criançada começou a dar um outro valor, um outro padrão nesse contexto de movimento. E eu acho que a gente sinaliza de forma positiva. E eu tenho aprendido que essa coisa do movimento, né? Quando você faz exercício, é por mínimo que você faça, isso influencia o teu organismo como um todo, né? É corpo, mente, espírito, tudo, faz diferença para tudo, não é isso? Acho que o Rogério já abordou um pouco essa questão. Acho que como enfrentar até esse tratamento da obesidade, tem que enfrentar o enfrentamento mesmo do que está levando ao aumento da obesidade. Principalmente hábito alimentar e atividade física, que como eu disse, a criança tem que passar por uma reeducação alimentar e aumentar o nível de atividade física. A sociedade até de endocrinologia recomenda para a criança pelo menos uma hora de exercício diário. Hoje são poucas as crianças que fazem isso, tá? Diminuir o tempo, acho que de televisão, tablet, celular, enfim, as crianças passam muito tempo com isso, atividade física reduzida. Não precisa tirar, né? Só reduzir. Reduzir. E em relação ao alimentar, acho que criança tem que ter hábito, isso é uma coisa que vem da família. É importante a educação da criança, mas a família é importantíssima também, porque a criança ela se espelha, na verdade, muito do comportamento da família. Não adianta a gente querer mudar só o comportamento da criança se a família, querer que a criança coma um alface, por exemplo, e a família come, o pai e mãe come uma lasanha. Até maldade, né? Até maldade, mas realidade também. Eu acho que passa o tratamento principal da obesidade, a forma de enfrentar tem que ser em relação a isso. Mudança do estilo de vida, exercício físico, uma alimentação adequada. Celeste, eu queria destacar aqui uma coisa simples, mas que eu acho muito útil citar isso aqui no seu programa. A questão da forma com que você higieniza o alimento que você vai comer, né? Então, por exemplo, você tem o alimento convencional, que é aquele que recebe aplicação de agrotóxico e tal, e você tem o alimento orgânico, que é aquele que não recebe. Todos os dois têm que ter um ritual de higienização. E essa higienização sendo bem feita, justamente o que vai garantir que ele vá te fazer menos mal, ou que você vai estar consumindo ele mais isento. Então, por exemplo, quando você está na roça, que você joga um defensivo, um pesticida em alguma coisa, o agricultor coloca um negócio nele que se chama espalhante adesivo. Para quê? Para ele colar no vegetal e se chover, aquilo não ser lavado, né? Ele não ter o prejuízo de perder aquele agrotóxico que ele guardou ali. E o que acontece? Quando a gente vai consumir aquele... Principalmente com a gente que vai consumir cru, né? Você passa uma aguinha e tal, mas aquele espalhante adesivo não sai, ele não descola. Ele vai descolar com o quê? Com um detergente. E ali é o que você vai ter que passar ali para poder derreter aquela colinha que cola o agrotóxico no... Então, isso eu acho que é um negócio que o pessoal... Detergente? Algum detergente, alguma coisa que vai quebrar a ligação. É química orgânica, é isso. Ali tem uma cola colando ali e quando você passa a sua água, ela não vai descolar, porque ela é feita para não descolar na água. O que é bom para limpar? Limpar alimento? Eu lá em casa, eu tenho uma buchinha só para isso. Quando a gente vai comprar uma coisa que não é orgânico, então você pega um... Limpar um detergente comum desse de louça e você lava aquilo ali. Então, você consegue quebrar aquela cola, derreter aquela cola que cola o agrotóxico no seu alimento. Quando você vai consumir um alimento orgânico, não é necessário você ter esse cuidado todo. Evidentemente, você tem ali micróbios que vão estar ali e tal, pode ter eventualmente alguma coisa. Então, você bota na água sanitária, como o pessoal fala, aquela gotinha de cloro e tal, e ali você consegue ter uma asepsia. Então, eu acho muito importante isso, a gente destacar isso. A higienização correta do alimento, orgânico ou não orgânico, ela tem uma influência muito grande no tanto que você está se contaminando com aquilo. Isso eu queria deixar aqui para os seus espectadores poderem... É bacana mesmo isso, né? Como a gente trata esse alimento que a gente vai consumir. Precisa ter cuidado com ele mesmo e boa dica, boa dica, né? Celeste, outro aspecto também, fugindo um pouco dos alimentos, a nível comportamental. A gente estava falando sobre movimento e tal. A falta do movimento também é muito importante, né? A falta dele, né? No aspecto, assim, negativo. Você vê, à noite, as crianças não estão dormindo mais 8, 9, 10 horas da noite. Estão dormindo 1 hora da manhã, 2, 3 horas. E elas têm que acordar, às vezes, 6 horas, 6 e 30 para ir para a escola. Não dormem um período de 8 horas, 9 horas, que é super importante. Nós temos aí a falta de sono, como um dos maiores preditores de obesidade, gerando uma série de problemas metabólicos em função de controles hormonais. O próprio hormônio de crescimento, à noite, tem um predomínio, assim, importantíssimo. O círculo circadiano que controla todos esses hormônios, eles são perdidos. Então, você tem crianças, através de comportamentos erróneos, passando períodos enormes sem dormir, perdendo esse período aí desse controle hormonal, fazendo com que outras atrocidades com relação a processos inflamatórios sejam oriundos desses comportamentos metabólicos, né? E o que acontece? Mediante esse período que ela fica sem dormir, dependendo do tipo de atividade que ela esteja fazendo, com o tipo de jogo, de qualidade de jogo, ainda gera um perfil estressor maior. Imagina, falta de sono e estresse. É tudo que a gente precisa para... É uma bomba, é uma bomba. É tudo que a gente não precisa. Não precisa, né? Para dar tudo errado. Então, é o seguinte, a gente precisa controlar muito isso. Nível de cortisol, esse hormônio tão catabólico que gera um processo de degradação proteica, a gente precisa controlar muito isso. Então, esse padrão comportamental de crianças, eu acho que os pais precisam ter mais atenção a isso. Verdade. A gente tem ouvido várias vezes aqui, por vários especialistas, essa informação também de que o sono, ele é fundamental, né? Ele é fundamental nesse processo, porque durante o sono, na verdade, é quando o nosso organismo, ele foi criado e ele foi pensado por Deus. Para a gente ter um tempo de ficar acordado e um tempo de dormir, é porque esse tempo de dormir, ele é importante para a recomposição, para a restauração, para o restabelecimento da gente, né? Desde pequenininho, eu escuto falar, o sono alimenta, né? O sono alimenta. O sono alimenta. Então, quando você não dorme, você... É isso aí, é isso aí, é isso aí. Como estimular as crianças a comerem coisas saudáveis, né? A horta, por exemplo, esse projeto da horta é um negócio bacana, mas vamos combinar que tudo que é frito é gostoso, né? Brincadeira, tudo que é frito é gostoso. Carboidrato, massa, é gostoso. Como estimular as crianças a gostar de coisas saudáveis? Acho que você tem como fritar de uma forma mais saudável. Se você usar um óleo que se sature menos, né? Então, por exemplo, você ter uma massa com um trigo que tenha um cuidado na produção. Então, são coisas que vão minimizar um trigo orgânico, um trigo lá produzido sem transgenia. Entendeu? Eu acho que é uma maneira de você não abrir mão da fritura e nem da tua massa, mas aquilo te minimizar o mal que aquilo vai te causar. Você optar por uma gordura menos saturada e por um trigo com uma massa... Uma massa com trigo mais saudável. Eu acho que isso é um caminho que pode... A gordura menos saturada, eu acho que é mais fácil e mais acessível a todo mundo, né? É porque é o que vocês estão pensando. A gente sai daqui, aí depois o meu telespectador vai mandar um monte de mensagem para dizer assim, olha só, mas esse negócio é muito caro, a gente não consegue comprar. Não é acessível a todo mundo. E a gente sabe que é isso mesmo, né? Alimentos orgânicos, etc. Não estão aí, né? Nem todo mundo consegue comprar. Então, como que a gente pode ajudar, mesmo para aquelas pessoas que têm, e isso é grande parte da população brasileira, né? Maior carência financeira, porque quem tem dinheiro mais fácil resolve melhor a história, né? Mas a ter uma alimentação saudável e a estimular as crianças a se alimentarem bem. É, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos centros de recompensa, né, celebrais. É muito bom comer um chocolate muito bom, né? Te remete prazer e... De verdade. De verdade, muito, né? E os açúcares simples e as gorduras estão presentes nesses alimentos que te proporcionam, nesse centro de prazer, esse bem-estar, essa euforia. E justamente esses alimentos de altíssimo índice glicêmico, com gorduras e açúcares de altíssimo índice glicêmico, açúcares simples, açúcares brancos, faz com que os nossos órgãos venham a trabalhar de forma exacerbada. Aí a gente volta pra aquele conceito de idade cronológica e idade biológica. Tá sinalizando de forma errada, você vai ter feedback de forma errada. Então, a gente precisa ter um pouco de controle nas escolhas desses tipos de alimentos, com relação a carboidratos mais complexos. Vamos dar um foco melhor pras frutas. As crianças, principalmente, utilizar no mínimo aí de quatro, cinco porções de frutas diárias, com relação aí às frutas e suas composições, seus princípios bioativos, muito antioxidante, a fibra, concentração de vitaminas, minerais. Então, isso é muito importante. É alimentação viva. É colocar algo de energia dentro de você. Fugir um pouco do supermercado, do industrializado. que a indústria nos empurra a isso. Claro, e ela quer. Ela quer que a gente acredite, inclusive, que tudo isso é bom. Isso é muito importante, a gente tentar se policiar com isso. Perfeito. Eu acho importante estimular mesmo uma alimentação mais saudável na criança e tentar restringir um pouco a questão até dos fast foods. Hoje é muito comum, não tem tempo, está sem paciência, leva ali, é rapidinho. Então, acho que passa por isso, né, o enfrentamento. Estimular, comer melhor e evitar esse tipo de alimentação mais perigosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque eu já estourei o tempo e preciso fazer o intervalo. E eu queria só ainda entender com vocês, dá para a gente modificar o paladar da criança? Modificar, né, essa coisa, o doce é muito bom, mas é habituar a criança a comer coisa diferente, a não gostar do doce, a se habituar a um paladar diferente, menos açúcar. Olha, isso é possível ou é besteira que a gente está falando aqui? Logo depois do intervalo, vamos lá. Isso aí, gente. Obesidade infantil é um problema que a gente tem que, com consciência clara de que é problema, enfrentar e buscar trazer soluções. A gente está falando aqui de algumas delas. Talvez você possa estar dizendo aí, ah, mas isso é utópico, isso não acontece, como é que a gente vai mudar a comida da criança? Não tem jeito, tem. Se você é adulto, achar que tem, você consegue, tá? É o primeiro passo, não é não? Primeiro passo. Mas olha só, nesse restinho de tempo que a gente ainda tem aí, dá para modificar o paladar de criança? Dá para mudar o padrão de doçura, da percepção do que é o doce, porque as crianças estão muito acostumadas do doce, do doce, do chocolate. E uma fruta é muito doce. A frutose tem um poderio de doçura muito grande. Então, a gente, aos poucos, modificando na dieta dessa criança, colocando mais, um pouco mais de fruta, gerando o perfil visual do prato, da apresentação do prato, também um pratinho mais colorido, com alguns temas, é bacana também, você faz com que a criança fique ávida por aquele alimento. Então, é importante a gente quebrar um pouco desse padrão errôneo da intensidade de doçura dos alimentos, que nós perdemos. E também a gente ter essa coisa do açúcar em si, do açúcar, o açúcar que a gente compra. Tem que saber o seguinte, quanto menos refinado, menos problema ele tem. Então, quer dizer, a gente pode voltar um pouquinho atrás, porque você tem o açúcar esse refinado branquinho, você tem o cristal, que passa por menos processos químicos, e você tem o açúcar mascavo, que é praticamente a rapadura ali, que você moeu ela. Então, é você adotar novas formas de adoçar o alimento, quer dizer, você não precisa se privar do açúcar. Você pode consumir um açúcar que não seja tão... Tão refinado, tão prejudicial. É, tão repleto de compostos. E usa mesmo, né? Saúde, né? O açúcar refinado. Mel, é, também mel é uma, é. E como nós somos seres que procuramos energia, o adoçante também não é uma boa saída. Porque quando você usa o adoçante, o poder de doçura é mantido, mas o organismo consegue perceber que aquilo não gera energia. Ele vai gerar uma condição de procura por energia. Então, você vai ficar mais ávido pelo doce. Perfeito. Então, o controle com a alimentação, com relação ao poder de doçura, é muito importante. Perfeito. Gente, olha, acabou o nosso tempo, né? O nosso papo também. Muitíssimo obrigada aqui pela presença, pela participação, possibilidade da gente refletir sobre esse assunto. Ótimo. E ajudar aqui o nosso telespectador e a cada um de nós a se ligar nesse tema e cuidar da obesidade infantil, obesidade das nossas crianças. Não é isso? Muitíssimo obrigada a vocês. Muitíssimo obrigada a você que está em casa e participou conosco também. E a gente termina o Cabeça pra Cima de hoje, como sempre, com boa música. Quem canta pra gente é o Ministério Nova Jerusalém. Paz. Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Eu tinha tudo pra não conseguir. Mas Deus me alcançou. Com graça, meu amor, agora sonho, 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 sonho. Me deu o seu recorrer, na cruz me fez nascer. Agora sonho, 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 sonho. Hoje milagres eu posso viver, não há mais nada que peça minha bênção. Há um lugar em Tua mesa pra mim, meu amado Jesus. Hoje milagres eu posso viver, não há mais nada que peça minha bênção.